Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui em Fala, sou o seu amigo do Ligar Minhoz, e hoje eu trago pra vocês o meu último vídeo da campanha aqui do game Super Mario 64 DS, versão de Nintendo DS, do clássico do Nintendo 64. Bom, foi muita luta, muita batalha, foram 80 fucking estrelas pra desbloquear, né? O Bowser, o chefe final, e hoje é o que eu vou mostrar pra eles, eu não sei se a fase vai durar 5 minutos. O que eu tô ouvindo aqui? Eu vi um bicho. Tô ficando meio maluco. Um coelho! Coelho! Vem aqui, coelho! Vem aqui, coelho! Vem aqui, coelho! Vem aqui, coelho! Não queria pegar o coelho mesmo? Se ferra! Ih, o coelho! Bom, mas eu não sei se a fase vai durar 5, 10, 15, 20 minutos, mas a gente vai fazendo esse vídeo aqui, e a gente vai encerrar a série com chave de ouro. Vamos lá! Vamos, então, subir. Agora sim, o bugzão de ficar jogando pra baixo da escada, né? E, finalmente, o Bowser. Não é dentro do quadro, né? É pra descer na chaminé, né? Só pra ter certeza. Vamos lá! Vamos descer, então! Jesus! Meu Deus! Ah, tá! Até aqui tem mais estrelas pra pegar. Se eu quisesse. Ai, droga! Cai! Já morri, né? Já morri uma vez aí, né? Giosse idiota! Ai, caramba! Mamma mia! Vamos lá! Cai de novo pela chaminé! Derrotar e salvar a Peach, velho! Como a gente sempre fez, Mario! E não me vem com o mimimi. Comigo isso não funciona. Uhul! Olha ali, ó! Gumba! Ô, Gumba! Nossa, já caiu, né? O negócio. Hehehehe! Peguei! Vamos estudar tudo antes. Sempre de se mexer, estuda tudo, né? Uhul! Meu Deus, que dor na bunda! Nossa, o que é isso? O que é isso, cara? Que desnecessário. Elevador! Deixa eu ver. Tem mais de uma possibilidade desse elevador aqui, né? Vai ter a possibilidade de eu morrer, né? Essa aí é a possibilidade. Porque a minha vida é uma prostituição. Eu já tô morrendo demais, cara. Nossa, meus dedos, eles não tão funcionando direito, né? Nesse vídeo aqui. Tipo, eu tô tremendo, tá ligado? Pô, última fase, cara. Última fucking fase. Tô pulando as coisas errado. Tá tenso, cara. Uhul! Vamos lá. Com calma, a gente chega lá. Tem um peixinho nesse aqui. Fazer peixinho nesse outro. Vamos lá, Mario. Consegue, cara. A gente confia em ti, mano. Lá tem um twomp. Vamos ver. Ai, droga, não deu. Ah, tem uma sweet star aqui. Mas não é isso que me interessa. Tem que escalar. De novo. Vamos subir. Subidinha aqui, né? Não quero saber do teu relógio, cara. Mas é o relógio do inglês. Que bom, cara. Que bom. Agora, calma aí. Tem que pensar na minha estratégia. Em latim. Estratégia. Aqui é a minha estratégia. Ai, droga. Eu não vi que não tinha espaço ali. De novo, mas eu já sei minha estratégia agora. Espera aí. Vai. Não, Mario. Não é assim que a gente treinou, cara. O que é isso? Tu não confia mais em mim? Confio, cara. Então, vamos lá. Vamos fazer história, Mario. Vamos. Sim, senhor. Isso, ó. Pra lá tem um bicho sinistro, né, cara? Subi. Agora vai. Lá vai. Não. Caramba. Tudo aqui é mortal. O que é isso? Que desnecessário. Nossa, velho. Eu tô muito maneta. Tô com medo de cair, velho. Tô tremendo aqui, velho. Tô tremendo. Eu tenho que só manter um pouquinho mais de tempo. Segurado ali. Não adianta subir e já querer sentar na janelinha, né? Tá, então espera. Espera a nossa vez, Mario. Quase. Calma. Vai dar tudo certo. Eu prometo. Beleza. Eu quero ver o que esse carinha quer dizer pra mim. Pode falar, brother. Tá, eu sei. Mas eu não quero isso aí. Eu quero terminar o circuito e achar pitch. Um pouquinho mais devagar. Piranha. Vida. E agora, meu Jesus? Não. Não, agora a jiripoca vai piar, né? Hoje a jiripoca vai piar, vai. Paciência. Tranquilidade. Calma. Beleza. Mata essa porcaria. Sequência de plataforma padrão. Eu sinto que o Bowser ainda não tá muito longe. A gente tá chegando. Eu tô sendo apressado demais. Tem que agir mais... Com mais tranquilidade. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos. Estão machucando direto aqui, né, velho? Vamos lá. De novo. Tranquilo. Essa câmera que atrapalha a minha visão. Uh! Não creio. Ai, 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 ai. Pega na vara. Ui! Demais. Tô chegando, Bowser. Mário, por que que tu fez isso, seu arrombado? Eu pedi pra tu pular normal, mas é uma anta gorda. É uma anta gorda. Esse Mário, ele é muito... retardado. Nossa, cara, a gente tava quase lá, Mário. Por que que tu foi jogar tudo fora? Essas Network. Fica jogando fora. Calada. Nossa, véi. Que ódio. Vocês devem estar com apreensão. Tipo, que ruim do caramba. Pelo amor de Deus. Se mata, xeixeia. Eu já dei uma coisa super mítica lá de sobreviver, né. Aí eu estrago tudo. Tem problema, a gente tenta de novo. Tenta de novo. Tô vivo ainda, tô vivo ainda. I'm still alive. Beleza. Vai subir. E agora a gente vai fazer direito, Mário. Nada de pulos mirabolantes. Beleza. Oi, Goomba. Tudo bem, cara? Vem, tem um pedaço de mim? Então receba. Tá, tem duas pontes agora. Já entendi o sistema. Beleza. Muitas bombas. Ah! Pararam. Cuidado. Essa parte é crucial. Não. Não. Pá, velho. Tô escorregando demais. E olha que o Mário, acho que é o personagem mais estável aqui. Melhor que ele pra segurar o tranco só o Ariel mesmo, né, velho. Mas vamos lá. Não percam as esperanças, pessoal. É isso que eu falei. Podia demorar 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, mas a gente vai. É só não desistir. Ai, droga. Ih, agora eu tô com medo. Ai, meu Deus. Sai fora, robô. Sai, robô. Sai, robô. Por que você não tá cortando? Porque assim é mais legal. Se vocês veem o sofrimento que eu passo, vou pegar várias coisas pra vocês. Paciência que eu tenho. Tá? Palhaços. E agora eu vou espirrar. Tartinha é mais complicadinha, né, velho. Tinha que ter tanto toco. Não fui eletrocutado dessa vez. Que milagre. Mas quando eu e o Bowser foi se esconder lá onde o Judas perdeu as meias, né? Porque as botas ele perdeu a meia hora atrás. Ai, onde é que eu tô? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida louca. Tá, eu vou ter que dar aquele salto que eu detesto. Aquele salto que eu sempre erro. É esse aqui, né? Não, peraí. Como é que era? Só pra não... Esse. Tá, esse aí que eu vou dar. Ui. Paciência é uma virtude que eu tenho que ter para zerar essa porcaria de jogo. Eu vou ter gente que zera isso aqui em 30 segundos, né, pra essa fase aqui. Eu não, né? Eu tô apanhando. Que pressão, velho. Tá, não precisou. Agora vem as bombas. Entenda as bombas. Ele não consegue arraba a parede. Esse é o problema. Ele não agarra. Aquilo parece ser feito... De sabão, cara. Que o Mario não consegue agarrar? Nessa parte aqui eu já dominei. Tá dominado. Tá tudo dominado. Quero ouvir vocês. Tem que pensar numa forma. Quando usamos a mente, damos um praça à frente e nós podemos resolver o que precisamos. Preparar a corrida. Preparar a corrida. Visão lateral, por favor. Vamos lá. Agora eu consegui agarrar. Tá ali. Estamos chegando. A gente prepara para a mandioca. Ah, não acredito. Derrotado. Por um Goomba. Vocês têm noção do que é isso? Não. Eu fui rulado. Eu não fui derrotado. Eu fui rulado por um Goomba. Véi. Mano, se vocês não riram com essa. Vocês não riram nunca mais num vídeo meu. Nunca mais. Pelo amor de Deus, cara. Eu cheguei no topo. Eu fiz tudo direitinho. E o Goomba, desgraçado. Ele me felou. Ele olhou para mim e na minha mão é três leais. Na minha mão é três leais. E roubou o pastel. Tipo isso. Vamos de novo. Não estou testando sua paciência, Nasus. Estou testando a minha. Vamos lá. Meus dedos estão suadaços. Ai, que delícia. Delícia. Tu vai ver a delícia. De novo. Dessa vez nada é de ser rolado por um Goomba, né, cara? Por favor. Vamos respeitar, né, Mario? A gente chegou até aqui para ser derrotado por um Goomba. É sério. É um Goomba super agressivo, Bankai, né? Mas mesmo assim. Não tem desculpa. Não seremos derrotados de novo. Não por um Goomba. Não pelo Bowser. Não por ninguém. O som de profundidade. Aí. Vamos esperar mais uma rodada aqui. Para não me jogar para a morte, né? Tá, não consegui ainda pegar. Vamos de novo. Prepara a corridinha. Beleza. Quem é que foi o filho da mãe? Quem é que foi? Ih, tem vento aqui. Nossa, mas tem... É o Deus e o mundo contra mim, né? Aleluia. Aleluia. Cadê o Bowser? Cadê esse puto? Ô, velho. Eu vou te quebrar tanto. Isso é ótimo. Estava procurando algo para fritar com o meu hálito de fogo. A soya Power Star é inútil contra mim. Seus amigos estão presos em paredes. E você nunca verá a princesa de novo. Ah, é? Eu quero saber quem é que te falou uma besteira dessas, Bowser. Porque eu vou acabar contigo. Tu não tem noção. Você tá ferrado na minha, cara. Você tá muito ferrado. Vem, pode pular. Nossa, ondas de choque. Deixa eu ver e esperar. Preciso te jogar. Nossa, eu te joguei do Kindle do Inferno. Tá vivo? Nossa. Começa a destruir tudo também no Rage? É isso aí? É assim que tu faz negócios? Eu nunca faria negócios contigo, então. Tu não é profissional. Tu não passa de um lagarto super crescido nojento. É isso que tu é. Um lagartinho com medinho da mamãe. Ai, olha pra mim. Eu sou o Bowser. Eu sou uma idiota. Toma, corno. O que vai fazer agora? O que que é? Aproveita quando tem tempo, cara. Venha! Quero venha! Vamos lá. Tá logo em frente. Tá, te joguei lá pro fundo do precipício, mas enfim. Creio que isso te machuque também, né? Ah, vai ficar de miserê. Vai ficar de mimimi. Ah, não consigo jogar ele, cara. O lugar certo é muito tenso. Fica parado que é isso que eu gosto. Por que que tu não vai pro inferno e não volta mais, né, Bowser? Ai, voltei bandida, né? Ele olhou. Ó, voltou bandida mesmo, hein? Olha só. Comandinhas. Peguei teu rabo. E agora tu vai... Pro Beleléu. Tchau. Palhaço. Sobe aí. Irritadinho. Não adianta esquentadinho. Isso não vai me vencer. Tu vai precisar de muito mais do que força bruta. Tu não tem uma coisa que eu tenho. Inteligência. Nobreza. E alguém pra proteger. A princesa Peach. Tchau pra você. Volta com tudo. Mas volta que Deus tá vendo essa zoeira, hein? Você tá vendo essa zoeira que você tá fazendo aí com o Mario, cara? Sequestrando os amigos dele. Querendo forçar a Peach a se casar contigo. Não sei se você sabe, mas a noiva tem que dizer... Também, né? Não consegui. Ai, porque eu sou um Fire Breaker. Ai, meu Deus. Eu já te joguei tantas vezes nesse precipício que eu não sei muito sobrevive. As razões de choque são fracas. E falta ódio. Eu não consigo arremessar pra lá, velho. Quando é que ele vai morrer, hein? Nunca? Se tá invencivo, eu me aviso agora, tá? Agora tu vai pra ali. Tchau, tchau. Não! Me matou. Não creio. Eu acho que tem que ter outra estratégia pra ele, velho. Não é assim. Tem que quebrar ele nos lugares. Não adianta só... Derrubar ele. Eu tenho que arranjar o meio de mirar melhor, velho. Vamos lá. Cara, eu não quero nem saber, cara. Eu já conheço. É, blá, 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 blá. Eu sou o Mestre Bowser e mimimi. Todos temam a minha presença. Mas mesmo assim, tu acaba sendo morto pelo mesmo método todas as vezes. Então tu é um idiota. É um babaca. Um babacão. Um babacão. Tá ligado que tu é lento pra caramba, né? Então vamos lá. Segura, peão! Derrubei. Volta! Não. Não. Batman. Ai, droga. Agora... Começou a machucar. Ai, Bowser. Não, não, Bowser. Calma, a gente tem história junto. Relaxa aí, relaxa aí. O Bowser Corno, para de fazer isso. O que que tem assim? Não precisa disso. A gente é amigo. Isso aqui não, né? Inimigos mortais. Vamos lá. Não foi. Vamos lá de novo. Ah, caiu. Chifrudo. Ele para pra pensar, né? Também. Onde é que ele vai atacar. Aqui nós vamos! Peraí, tem que atrair ele bem pra cá. Não! Onde é que tem ele pra cá? Jogar ele um pouquinho pra lá. Aqui nós vamos! Preciso que ele venha mais pra cá, velho. Essa bolacha que ele tirou me ferrou. Bolacha ou biscoito, sei lá. Esse pedaço. Esse naco. Chunk. Ô, louco! Ah, então é assim! Então tu fica irritado e tu dá o coice. Caiu sozinho. A Bowser vai me desculpar, mas nessa eu não tive culpa. Vai se ferrar, né? Oi, droga! Morri. Tá, mas agora a gente já sabe como derrotar ele. Ele dá a própria cabeçada. Não preciso jogar ele. Nossa, mas esse vídeo deve estar ficando enorme, né? Porque eu não cortei uma vez que eu morri nem nada do tipo. Então... Enorme, né? Ai, gigante. Grande como nunca se viu. É agora! Bowser? Enfrente-me se puder. Assim, tu vai usar o impulso elétrico? Eu te conheço. Tá. Eu tenho que desviar só no último segundo, então. E tem que ser reto. Aqui. Ah, mas eu não consigo desviar, cara. Ele faz bem rápido. Toma. Cornel. Firebriefer, firebriefer. Isso aí. Vai jogando. Cuidando moedinha. Aiê. Agora vem pra cá. Chega de impacto, Bowser. É chifrada agora. Não. Eu disse que chega de impacto, é chifrada. Eu vou até aí te buscar, hein? Não consegui. Droga. Solta o foguinho, solta. Não, eu quero te matar. Venha. Quero ganhar. Chuva de foguinho. Chuva de fogo. Moedas todas desapareceram. Que legal, né? Morreu. Não acredito. Eu tenho mais uma chance só. Só mais uma chance. Peraí, pessoal. Vamos preparar psicologicamente e a gente já volta. Vamos lá. No pain, no gain. Vou te vencer, cara. Tenha isso em mente. Enquanto que tu mantiver isso em mente, tá beleza. Vou te jogar pra qualquer lado que eu decido. Tchau. Tchau. Erro número 1. Primeira regra de luta contra o Mario. Nunca dê as costas. Vamos lá. Gira, 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 gira. Toma. Primeira foi. Vamos lá. Ô Bowser, você tá ficando louco, cara? Tô, tô ficando. Percebe-se. Tu perdeu a noção do perigo totalmente, né? Tchau, tchau, tchau. Segunda foi. Nossa. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Virou uma estrela. Tchau. 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 Tá ali. Tchau. Ok, galera. Agora é o teu tempo. Não, tem que jogar com mais força essa cara. O que é isso? 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 Vai vibrations? Eu sei criando algumas coisas, tinha a variabilidade dos personagens e ela é mais bonita graficamente! Foi muito desafiador! Eu acho que o Mario 64 é mais... chega a ser mais difícil que o Sunshine, que eu Rach achei Muito Complicado algumas partes! Mas ele também é muito bonito e inovador, cara! 64 aí... teve jogões! E tá de parabéns aí toda a equipe da produção do gi.: Como é? Eu não estimo é muito, otro chicken verge de lobo qui • Super Mario 64, Super Mario Sunshine, os dois Super Mario Galaxy, passamos aí por todos os new Super Mario Bros, e o que tem pra fazer ainda de Mario da linha principal é Mario Bros 1, 2 e 3, mas eles são jogos muito maçantes e difíceis, eu não sei se eu vou chegar a fazer, talvez eu falo alguma coisa em live na Twitch, tá? Mas eu tenho vários jogos ainda programados, não se preocupem, não é porque eu terminei essa linha principal que não vou manter meus jogos do Mario do canal, pelo contrário, né? É mais uma etapa, e cara, gostei demais aí, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a série, e é nóis, deixe seu like se curtiu. Um abraço no coração de vocês, e até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau pessoal, falows, até a próxima. Fui! Tchau, tchau. 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 Thank you so much for playing my game!